Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV, nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura. Filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado. Séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos, animes, desenhos, além de toda a grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais. 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro. Tudo isso através do seu navegador. É simples, rápido, basta testar o site e assistir, a qualquer hora, em qualquer lugar. Conteúdos em SD, HD, Full HD, H.265 e 4K. E sim, é realmente grátis, sem mensalidade e sem nenhuma taxa de adesão. E aí, gostou? Então acesse agora. O link está na descrição. Clique e assista milhares de canais. Filmes e séries gratuitamente você também. Live TV. Poupe dinheiro, não poupe diversão. Olá, senhoras e senhores. Eu sou o Eduardo Abreu e essa é a Escola da Voz. Sejam bem-vindos ao 27º vídeo de uma série de 30 vídeos que tratam do tema Falar em Público, sempre sob a perspectiva do desenvolvimento humano, pessoal, profissional e acadêmico. E se você quiser acompanhar todos os vídeos da série, basta se inscrever no canal, é muito fácil. O vídeo vai do número 1 até esse aqui, que é o 27, e chegaremos ao 30. Em cada vídeo, uma dica diferente, um pensamento, uma sugestão de livro. E hoje, nesse 27º vídeo, eu não poderia deixar acabar a série sem tratar desse tema, que é como fazer um roteiro. Então, nesse vídeo, vou dar algumas dicas básicas para você sobre como fazer um roteiro para uma apresentação. Por quê? Porque não tem como a gente decorar um texto inteiro na hora que vai fazer uma apresentação no trabalho ou na faculdade. É ou não é? Então, com um roteiro, você tem uma ideia do que vai apresentar. No caso de algum branco, fica muito mais fácil voltar num desses lugares. Vamos lá. Um roteiro para uma apresentação deve seguir aquela estrutura básica que a gente aprende desde a época da escola, assim e quando vai fazer uma redação, que é número 1, a introdução, número 2, o desenvolvimento e número 3, a conclusão. Eu preparei agora um texto para eu apresentar para vocês. Eu não tenho ele escrito totalmente. O que eu fiz? Eu estruturei alguns tópicos, algumas frases para começar, para ilustrar para vocês. Que as frases vão dar ideia, vão apresentar o parágrafo e dizer o que é esse parágrafo, qual é a função dele. Vamos lá. No início dessa apresentação que eu vou fazer, eu vou usar as expressões. Eu vim para, depois, que em poucas palavras seria, terceiro parágrafo, o que nos leva a, chegamos ao número 2, desenvolvimento. Que eu vou usar as expressões. Em um primeiro momento, depois eu vou usar a expressão, se não fosse por, aí o terceiro parágrafo do desenvolvimento vai ser até que. E na conclusão, eu vou usar essas expressões, mais ou menos. Se era assim, a outra expressão, e depois, terceira expressão, podemos dizer que, quarta expressão e finalmente, certo? O tema que eu escolhi para vocês agora, é o seguinte. É como apresentar uma ideia para alguém. Como fazer uma apresentação. Mas eu quero que vocês se atentem para a numeração que eu vou fazer. Da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Pode ser? Vamos lá. Então, como eu disse, eu vou começar com a expressão, eu vim para. Eu vim para. Olá, senhoras e senhores. Eu vim para dizer, como poderemos fazer uma boa apresentação de um argumento, vender uma ideia para alguém. Que, em poucas palavras, seria, como eu posso fazer uma venda de uma ideia com eficiência. O que nos leva a pensar em eficiência, quais são os tópicos de uma venda de uma ideia de maneira eficiente. Em um primeiro momento, eu acreditava que se eu tivesse os meus argumentos todos muito bem preparados, baseado na minha opinião, essa venda seria muito boa, a venda dessa ideia. Se não fosse por... pelo fato, se não fosse pelo fato, que às vezes a minha apresentação de maneira bacana, bem estruturada, não agradava a todo mundo. E eu fui percebendo que as pessoas têm uma maneira diferente de receber. Um grupo recebe bem, aquela pessoa recebe mais ou menos. Apesar de eu ser o mesmo o tempo todo, as pessoas são diferentes. Até que eu percebi que mais importante do que o meu ponto de vista era conhecer qual é o público com quem eu vou me apresentar. Porque se eu souber qual é esse público, é muito mais fácil eu adaptar a minha ideia. Se era assim anteriormente, aonde eu me preocupava somente com a minha apresentação e as minhas ideias, E depois eu percebi que o olhar e a percepção do outro têm um peso importante, podemos dizer que a soma dos dois compõe uma venda de uma ideia de maneira positiva. E finalmente eu consegui adaptar a minha maneira de pensar. Aonde, em primeiro momento, eu não penso mais no que eu tenho a dizer, e sim no que a pessoa quer escutar. E aí, gostaram de compreender qual foi essa minha estrutura? Da introdução, onde eu apresentava o meu objetivo, no desenvolvimento que vinha numa transformação dessa história, E na conclusão, onde eu fazia uma amarração, um resumo, sintetizava e dava uma maior força. Compreenderam? Vocês viram essas expressões que eu utilizei? Elas servem pra quem tá me ouvindo, prestar atenção no significado, né? Como se fosse entrar no ritmo da música, na música de cada parágrafo, certo? Eu vou repetir pra vocês as expressões, e eu posso mandar pra vocês também por e-mail. É só de vocês deixarem o e-mail aqui nessa lista, que eu mando esse roteiro pra vocês, onde as expressões que eu usei foi Esse é um roteiro simples, que serve pra um número muito grande de apresentações, De vendas de ideia, de apresentação de projeto, e com certeza você vai utilizar. Pessoal, vamos fazer o simples, que já é uma grande pedida. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E pra concluir esse vídeo, eu convido vocês a se inscreverem. Faz isso agora, se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos dessa série E falar em público, e os vídeos da próxima série que tá em produção ainda, certo? Eu sou o Eduardo Abreu, e essa é a Escola da Voz. Te vejo aqui no canal. Até a próxima.